E vem pra canoçar na minha frente É bola que a gente se entende e vem Que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa antes de o sol nascer E bem malandramente eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Com vinho Malbec você não me nega nada Hoje a festa é lá em casa, lá no meu apê Taca, taca, só pra ver você vencer Hoje a festa é lá em casa, DJ solta o batidão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Hoje a festa é lá em casa, lá no meu apê Taca, taca, só pra ver você vencer Hoje a festa é lá em casa, DJ solta o batidão Ela fica louca, louquinha, perde a razão E vem pra canoçar na minha frente É bola que a gente se entende e vem Que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa antes de o sol nascer E bem malandramente eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Com vinho Malbec você não me nega nada Hoje a festa é lá em casa, lá no meu apê Taca, taca, só pra ver você vencer Hoje a festa é lá em casa, DJ solta o batidão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Hoje a festa é lá em casa, lá no meu apê Taca, taca, só pra ver você vencer Hoje a festa é lá em casa, DJ solta o batidão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Taca, 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 taca Obrigado.